esperar sete segundos ainda vai tomar a sua cara na orelha é o único tô jogando aqui certeza é o único tô jogando aqui o único sim só eu cara ela é mansa ela é mansa Desce aqui, vamos dar o dinheiro pra nós Eu não tenho dinheiro Eu tenho só na minha carteira, só dólar Dólar então Pera aí, pera aí Aqui ó Muito rápido